Ar úmido encontra-se a 70ºC, com umidade relativa igual a 50,5% e pressão atmosférica normal. Essa condição é chamada de condição A. A mistura gasosa, então, é resfriada até a sua temperatura de ponto de orvalho, que é a condição B. O processo de resfriamento deve ser mantido até a mistura alcançar 40ºC. Essa é a condição C. Sendo removida do sistema toda a água condensada durante o resfriamento abaixo da temperatura de ponto de orvalho. Em seguida, o ar é aquecido novamente até 70ºC, que é a condição D. Com base nessas informações, determine item A, a umidade absoluta da mistura na condição inicial, item B, a temperatura de ponto de orvalho do ar úmido na condição inicial, item C, a umidade absoluta, a umidade relativa e a temperatura de ponto de orvalho na condição final. Aqui nesse slide, eu vou tentar sintetizar os dados da questão e interpretar o problema. Temos uma representação esquemática do diagrama de temperatura em função do volume específico para essa mistura gasosa, ou seja, para a mistura arágua ou vapor de água. Temos a curva de ponto de bolha, essa curva azul, a curva de ponto de orvalho, que é a curva vermelha, e temos as linhas isobáricas, que são as linhas de pressão constante, que são essas linhas verdes. O vapor encontra-se inicialmente a 70 graus Celsius e uma umidade relativa de 50,5%. Aqui no diagrama está representado pelo ponto A. Não sabemos qual é a pressão parcial exercida pelo vapor, PV₁, porém a pressão parcial se relaciona com a pressão de saturação de uma forma diretamente proporcional à umidade relativa. O problema menciona que a mistura gasosa é resfriada até a sua temperatura de ponto de orvalho, e que o resfriamento deve ser mantido até atingir a temperatura de 40 graus Celsius. Isso vai ocorrer quando o ponto A, durante o resfriamento, a pressão constante, alcance a linha de saturação do vapor, que é a linha de ponto de orvalho. É nesse momento que inicia a condensação do vapor. A questão é que, no ponto B, o vapor estará com uma temperatura acima de 40 graus Celsius. Isso pode ser verificado com o auxílio de uma tabela de propriedade da água, como veremos ao longo da resolução do problema. As tabelas de propriedade da água fornecem pares de pressão e temperatura na condição de saturação. Então, qualquer ponto localizado sobre a linha de saturação do vapor terá uma pressão de saturação correspondente a uma temperatura de saturação, que é a temperatura de ponto de orvalho, e que, portanto, pode ser verificada diretamente nessa tabela. Portanto, durante esse primeiro processo de resfriamento, que ocorre a pressão constante, o ponto do estado A se desloca em direção à linha de saturação de ponto de orvalho a uma mesma pressão, que é a pressão parcial do vapor PV₁. Ao alcançar a condição de saturação, nesse ponto teremos a temperatura de ponto de orvalho 1. Não sabemos qual é o valor. Iremos determinar na resolução. Continuando a análise da descrição do problema, o ar úmido, na condição do ponto B, continua sendo resfriado até 40 graus Celsius, que é a condição do ponto C. Outra informação importante é que a água condensada, como resultado do resfriamento do ar úmido, é removida do sistema. Como a água que condensa é removida, teremos apenas vapor saturado na mistura. Por isso, o ponto continua sobre a linha de saturação do vapor durante esse resfriamento. Esse resfriamento abaixo da temperatura de orvalho provoca uma redução da pressão parcial do vapor. Como uma parte do vapor condensa, essa massa que condensa e é removida do sistema deixa de exercer pressão parcial de vapor no sistema. Por isso, a manutenção do resfriamento abaixo da temperatura de ponto de orvalho, desse ponto B aqui, provoca a redução da pressão. Portanto, ao chegar em 40 graus Celsius, que seria a condição do ponto C, essa mistura gasosa agora terá uma nova pressão parcial de vapor, PV₂, que será menor que PV₁. Para chegar na condição D, a mistura é aquecida até 70 graus Celsius, novamente a pressão constante. e esse processo de aquecimento interrompe a condensação do vapor, que ocorre do ponto B ao ponto C. Quando o ar é aquecido a partir do ponto C, esse ponto se desloca sobre a linha de pressão constante PV₂, e esse deslocamento ocorre até alcançar o ponto D, que é a condição final do processo. Para o item A, para determinar a umidade absoluta, precisaremos determinar primeiramente a pressão parcial do vapor na condição em que se encontra a mistura inicialmente, a 70 graus Celsius, e umidade relativa de 50,5%. A pressão parcial é obtida pelo produto da umidade relativa com a pressão de saturação na temperatura de 70 graus Celsius. Então, usando qualquer tabela de propriedades da água, para 70 graus Celsius, lemos a pressão de saturação correspondente, nesse caso, 31,19 kPa. Essa será a máxima pressão que o vapor pode exercer a 70 graus Celsius, e ela seria alcançada apenas caso o ar estivesse com umidade relativa de 100%. Mas o ar úmido, na condição do problema, encontra-se apenas a 50,5% de umidade relativa. Então, a pressão que o vapor exerce será de 15,75 kPa. Agora, podemos determinar a umidade absoluta da mistura. Conhecemos a pressão total do sistema, que é a pressão atmosférica normal, e acabamos de determinar PV₁. Portanto, a umidade absoluta W₁ será igual a 0,114 kg de água por kg de ar seco. Essa umidade será constante caso o ar seja resfriado à pressão constante do ponto A até a sua temperatura de ponto de orvalho, que é o ponto B. A temperatura de ponto de orvalho do ar na condição inicial é obtida quando a mistura gasosa é resfriada até o ponto A alcançar a linha de saturação do vapor, ou seja, quando o ponto A se desloca até o ponto B. Mas, como o resfriamento ocorre à pressão constante, significa que essa pressão de 15,75 kPa, que determinamos no item anterior, é mantida constante até o ponto A chegar no ponto B. Quando chega no ponto B, a pressão parcial de 15,75 kPa passa a ser a pressão de saturação. O ponto está sobre a linha de saturação do vapor e, portanto, estará na condição de vapor saturado. Então, qualquer ponto que esteja sobre a linha de saturação do vapor terá umidade relativa de 100%. Isso indica que a pressão no ponto B será a máxima pressão parcial que o vapor pode exercer nessa temperatura desconhecida. Então, o que precisamos fazer agora é identificar a temperatura de saturação em que encontraremos uma pressão de saturação igual a 15,75 kPa. Fazemos isso com o uso da tabela. 15,75 kPa corresponde mais ou menos à temperatura de 55 graus Celsius. Portanto, essa será a temperatura de ponto de orvalho. Se o valor fosse mais afastado desse valor obtido da tabela, precisaríamos fazer uma interpolação. Mas aqui foi tão próximo que a gente pode considerar que o valor coincidiu exatamente com o valor da tabela. Para determinar as variáveis solicitadas no item C, precisaremos antes determinar a pressão parcial do vapor, PV₂, que será constante desde o ponto C até o ponto D, que é o ponto final. Como o ponto C está sobre a linha de saturação do vapor, podemos novamente fazer uso da tabela de propriedades da água, já que os valores da tabela são na condição de saturação. Então, na tabela, encontramos qual é a pressão correspondente à temperatura de 40 graus Celsius, e da tabela, a pressão de saturação para essa temperatura é igual a 7,384 kPa. A mistura gasosa será aquecida a partir de 40 graus até 70 graus Celsius, com o vapor exercendo uma pressão parcial de 7,384 kPa. Quando a temperatura for de 40 graus Celsius, essa será a própria pressão de saturação. Quando a temperatura for maior que 40 graus Celsius, em qualquer ponto sobre a linha verde, como o ponto vai sair da linha de saturação, a mesma pressão deixa de ser a pressão de saturação e passa a ser apenas a pressão parcial do vapor. Então, tanto no ponto C quanto no ponto D, teremos o mesmo valor de pressão. Como a pressão é mantida constante ao longo de todo o aquecimento, a umidade absoluta também será constante. Acontece que houve condensação do vapor seguido de remoção da água condensada no sistema na etapa anterior. Então, a umidade absoluta final será menor que a da condição inicial, nesse caso igual a 0,0489 kg de água por kg de ar seco. A umidade relativa é obtida pela razão entre a pressão parcial do vapor, PV₂, e a pressão de saturação na temperatura de 70 graus Celsius, que é a temperatura correspondente ao ponto final. Então, a umidade relativa no ponto D será de aproximadamente 0,237 ou 23,7%. Por fim, a temperatura de ponto de orvalho é a temperatura de saturação do vapor na condição do ponto D. Aqui no diagrama, o ponto de orvalho é caracterizado pelo ponto C. Essa seria a temperatura que o ar teria, caso a gente resfriasse esse ponto até a sua temperatura de ponto de orvalho, que é a condição sobre a linha de saturação do vapor. Portanto, a temperatura de ponto de orvalho será 40 graus Celsius.